Vamos falar de futebol, o clima tá começando a aquecer entre os times pernambucanos, se preparando pro que vem por aí, né Roberto? Bom dia. Bom dia, vai começar o campeonato já no sábado. Bom dia, Isley, bom dia pessoal do Balanço Geral Manhã. Olha, o esporte está se preparando pra estreia no Campeonato Pernambucano de olho no aniversário, nada fácil. Isso porque, além de ser um clássico contra a equipe do Clube Náutico Caparibes, o esporte iniciou a pré-temporada depois do Náutico. Mesmo na frente, na parte física, os urbanos negros seguem a máxima de que clássico é clássico. Um clássico, assim vai ser o início de 2020 para o esporte. E no domingo, contra o Náutico Fora de Casa nos Aflitos, pela primeira rodada do estadual 2020, o Leão vai ter um adversário que largou na frente na preparação para a nova temporada. Começando a trabalhar o elenco ainda em dezembro, cerca de um mês antes do rubro negro. É um clássico muito pegado aí, né, o pessoal tem me dito, né, eu tenho acompanhado, acompanho sempre os clássicos estaduais e sei da grandeza, né, que é esse clássico aí. Haja visto também que foi disputado a final, né, o ano passado contra eles também. O volante William Farias até admite uma melhor preparação do lado ao rubro, mas também não abre mão do discurso clichê, já tantas vezes falado quando o assunto é clássico. Eles podem estar um pouco à frente de nós fisicamente, né, e até em conjunto, né, a equipe deles foi montada há um tempo atrás, acho que se manteve, né, talvez em conjunto, mas é clássico, né, detalhe, aquelas respostinhas clichê aí, né, é clássico e tal, é detalhe. O William chegou no clube leonino em 2019, mas não disputou o último campeonato pernambucano. Dessa forma, o volante ainda não teve a oportunidade de jogar contra o Timbu. Ele conhece a rivalidade que existe entre os dois clubes e também sabe o que é levantar taça de campeonato estadual. Já foram oito na carreira. Esse título estadual aí tem tanta gente que fala que não vale, né, só não vale para quem não ganha. Verdade. Olha, já no Náutica, a partir de amanhã, mistério total no CT da Guabiraba. Mas, enquanto o técnico Gilmar Dalpozo monta o time, escondendo a escalação, a torcida conhece mais dois reforços. Em meio aos preparativos para o confronto contra o esporte domingo nos aflitos, pela primeira rodada do campeonato pernambucano de 2020, a semana pré-clássico dos clássicos também está sendo marcada pela apresentação de caras novas no Náutico. Ontem foi a vez de mais dois atletas. Os jogadores já treinavam com o restante do grupo há alguns dias. Tem até reforço internacional na área. Guilhermo Paiva, atacante paraguaio de 22 anos, que chegou falando em fazer a própria história no clube, evitando comparações com os conterrâneos Jimenez e Ortigoza, que foram felizes defendendo o alvirubrio. Eu, pessoalmente, não conheço eles, mas sei quem é o Ortigoza, sei quem é o Jorge, o Jimenez, falei com ele. E eu conheço bem a história do Ortigoza, ele jogou lá no meu país também, pelo meu clube. E eu venho aqui para fazer a minha história, né? Eu vou tentar, vou dar o melhor de mim, e assim. Além do mais novo paraguaio do Timbu, ontem também foi dia do volante Luanderson, de 30 anos, pernambucano da cidade de Belém do São Francisco, dá uma palavrinha com os jornalistas. Destaque para a entrevista do meio campista, que ao falar sobre a chance de defender um clube do estado onde nasceu, foi às lágrimas. Sempre acompanhei, sempre gostei do Náutico, desde criança, quando eu comecei a jogar futebol. Fico feliz. Desculpa. Feliz e emocionante de estar jogando no meu estado. E um time de massa. Há três anos atrás, eu imaginava que eu não ia jogar mais futebol. E eu tive uma oportunidade no Marfilho Dias, onde mudou a minha vida e a vida da minha família. Eu só tenho a agradecer a Ítalo, ao Gilmar, a toda a diretoria do Náutico pela oportunidade. E pode ter certeza que cada bola para mim, cada dividida para mim, vai ser um prato de comida. Porque minha família depende disso. Muito bem. Olha, começou o liquido, dá tudo na Topan. É para começar o ano detonando os preços? É, todos os setores estão em promoção. Confira. Porcelanato polido, Elizabeth, a partir de R$ 29,90. Chuveiro elétrico, blindado, FAMI, de R$ 209,90 para apenas R$ 169,90. Esmerilhadeira angular 700 watts, Skill, só R$ 179,90. Tinta acrílica de Atex Balde, 20 litros e Kine, de R$ 108,90 para apenas R$ 79,90. Em Biribeira Fogados e Nova Loja, em Olinda. Tudo em até 10 vezes sem juros. Vamos ao Seder Tupan, sua casa mais feliz. A Tupan é 10. Olha, o Santa Cruz estreia sábado no Campeonato Pernambucano com dois desafios. Um deles é vencer o Petrolina em casa. E o outro é tirar a má impressão da torcida depois do amistoso contra o Campinense. Para o Santa Cruz, a bola começa a rolar no Campeonato Pernambucano no próximo sábado diante do Petrolina. Jogo que deve acontecer mesmo no estádio do Arruda. Mas a torcida tricolor não está muito animada com a equipe, não. É que o último amistoso antes da estreia não foi de encher os olhos, não. Muito pelo contrário, deu calo na vista a apresentação do time coral diante do Campinense, segunda-feira passada lá em Campina Grande. O 0x0 no placar foi um retrato fiel do desempenho da Raposa e do Santinha em campo. Mas nada de desespero. A temporada está só começando. E o técnico Itamar Chulha ainda fará muitos ajustes durante o decorrer das competições. E, afinal de contas, nunca nada é fácil para o Santa Cruz. Olha, ontem o Santa Cruz enfrentou o São Paulo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe do Santa jogou um futebol de gente grande, enfrentou o atual campeão da competição. Mas, aos 36 minutos, sofreu um gol e depois sofreu o segundo gol e acabou sendo eliminado. Mas jogou muito, a garotada do Santa mostrou muita força. Perdeu 2x0 para o atual campeão da Copinha. Mas foi longe do time do Santa e fez história. Bacana, parabéns, então. Valeu, parabéns para a garotada. Amanhã a gente volta, Isley. Obrigada, Roberto. Até amanhã.